mais de r$ 5 somente deste aplicativo aqui hoje você só não vai ganhar dinheiro se você realmente não quiser só porque tô trazendo para vocês aqui dois aplicativos de saque rápido e gente o segundo aplicativo o saque dele é tão rápido mas tão rápido que você vai baixar em poucos minutos você já vai ter a pontuação para poder solicitar o saque do aplicativo de tão fácil que é ganhar dinheiro com ele mas você precisa assistir o vídeo até o final para você não ficar com dúvida principalmente no primeiro aplicativo que tem mais de uma forma de você pontuar Beleza e aí quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele aplicativo que te interessou Beleza então se você gosta de aplicativo de saque rápido que você consegue baixar e já consegue sacar logo no primeiro dia deixa o likezão para a gente aqui para você mostrar para mim que você gosta desse tipo de aplicativo então sem muitas enrolações Bora lá para o vídeo de hoje fala galera Beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves o primeiro aplicativo é esse daqui pessoal Lembrando que para você fazer o download desse aplicativo e do próximo que eu já vou te mostrar os links estão aqui no comentário fixado Beleza não está na descrição está no comentário fixado é só você descer um pouquinho clica na minha de comentários ó essa minha aqui gente tá escrito desse jeito aqui que tá aparecendo para vocês e nesse comentário fixado além dos links para você poder baixar os aplicativos tem o link do meu Instagram oficial toma cuidado com a galera que tá usando a minha imagem aí para poder tirar a grana de vocês em eu só tenho um único Instagram e eu não chamo vocês no Direct para pedir dinheiro para falar sobre investimento Beleza eu nunca vou chamar você no Instagram para te pedir dinheiro Beleza então toma cuidado o link do meu Instagram oficial tá aqui no comentário fixado inclusive me segue lá para você acompanhar as provas de pagamento em tempo real Beleza tô postando os rios lá para vocês poderem assistir dá uma olhada lá que tem muita coisa legal para você tá e para baixar os aplicativos em cima tá escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 é só você clicar no link azul que você vai lá para o meu site e aí sim você consegue fazer o download dos aplicativos tá então vamos lá o primeiro esse daqui você vai criar uma pequena conta tá baixou ele lá no site você vai vir para essa tela só vai clicar aqui em next 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 e aqui você vai fazer o seu cadastro tá só clicar aqui do lado em create account e aqui você vai preencher o seu nome seu seu e-mail o seu telefone a sua senha e um código de referência esse código de referência eu tô deixando para vocês aqui no comentário fixado na frente do link Beleza então vou cadastrar aqui rapidinho e pronto galera nossa conta já foi criada é um aplicativo bem simples bem básico da gente conseguir ganhar pontuações tá eu já trouxe vários aplicativos aqui com essa mesma telinha mas sempre tem lançamento de outras empresas eu trago para vocês porque você vai ganhar dinheiro em mais de um aplicativo Beleza então vamos lá primeira forma de ganhar aqui nesse aplicativo é o check-in diário então é só clicar aqui em dele check-in você pode ver lá que eu tô com 500 pontos né cadastrei ganhei 500 pontos e aqui a gente ganhou 30 pontos no check-in diário tá do lado direito a gente tem o Spin e o in a famosa roleta vocês já estão acostumados e aqui você vai ter aí 15 giros por dia tá pontuação mínima 7 pontos e a pontuação máxima aqui pelo que eu tô vendo 50 pontos tá então vamos virar aqui um ponto negativo né tem que eu tenho o giro limitado mais 15 dias eu acho que é um número legal até porque a pontuação é boa não tem um zero né então ganhamos aqui 10 pontos e aí já contabilizou para gente ó a gente pode continuar girando vocês podem ver que ele tá com um pequeno bug aqui ó na questão do giros que ele zerou aqui mas a gente sair e voltar provavelmente ele vai mostrar para gente 14 giros tá tô aqui a gente tem também o website galera que é uma outra chance da gente tá ganhando pontos ó todas essas opções aqui você vai estar entrando né vai estar visitando o site por um tempo e vai ganhar aqui os pontos então você pode ganhar de 10 até 20 pontos vamos abrir esse primeiro aqui para gente ver ó tem que ficar um minutinho aqui nessa página você não precisa necessariamente se inscrever aqui no canal desse YouTube aqui né apareceu para poder me inscrever aqui mas você tem que ficar apenas 60 segundos para vocês aí tá tudo borrado né então eu vou ficar aqui os 60 segundos para ver se ele vai contabilizar certinho a pontuação para gente e contabilizou certinho tá galera a gente ganhou aqui 20 pontos ó tá escrito aqui complete tá vendo posso tá voltando e eu nem me inscrevi no canal só fiquei por um minuto beleza do lado aqui a gente tem um vídeo zone e nessa parte aqui obviamente a gente vai assistir anúncio e vai ganhar ponto vamos ver quantos pontos eu vou ganhar nesse anúncio que eu tô assistindo aqui então aqui ó no caso que que ele fez ele exibiu anúncio primeiro e aí sim ele me mandou aqui para essa página onde a gente vai estar clicando nessas opções aqui ganhando pontos também então você vai ganhar de 20 até 25 pontos aqui ó tem um de 25 pontos vamos ver esse aqui como é que vai funcionar tô aqui eu tenho que assistir vídeo do YouTube por pelo menos um minuto também tá então vou ficar mais um minutinho aqui para ver se ele tá contabilizando certinho é só você ficar aí no vídeo esperar acabar esse um minuto que você vai ganhar sua pontuação e ganhamos aqui realmente os 25 pontos eu assisti apenas um minutinho posso voltar e já contabilizou beleza do lado aqui aqui a gente tem a parte de offers e nessa parte aqui ó você vai estar baixando esses aplicativos e vai estar ganhando essas pontuações aqui então na data da gravação do vídeo tem três aplicativos para baixar e ganhar 20 pontos em cada um deles tá bom voltando aqui galera a gente tem a opção de saque mas você tem que também o sistema de indique ganho caso você queira indicar os seus amigos aí ele só não fala quantos pontos você vai ganhar por cada indicação e aqui também ele tem um playzone galera nessa parte aqui você ganha ponto por minuto jogado tá mas esse aplicativo aqui em específico como é que funciona eu não aconselho que você fica jogando por muito tempo tipo 10 15 20 minutos o mesmo jogo joga aí sei lá por cinco minutinhos troca de jogo aí jogou o outro joguinho por cinco minutos troca de jogo de novo tá porque aqui ele não fala se conta por um minuto jogado ou por cinco minutos jogados então fica se vago aqui no aplicativo ele não deixa nada explicado para gente mas a maioria dos aplicativos funcionam dessa forma alguns eles dão pontuação a cada um minuto jogado e outros dão pontuação a cada cinco minutos jogados porém você tem que jogar cinco minutos sair jogar outro voltar lá no outro joguinho jogar mais cinco minutos vocês entenderam né cada hora você vai jogando um joguinho aqui e vai ganhando. Beleza então vamos voltar aqui para a gente ir para a parte do saque que é que mais importa clicando aqui nesse botão de which draw no presente a gente tem saque aqui galera no do Pub de diamante para o Free Fire e o saque mínimo aqui o único saque que tem em dólar no PayPal com 10 mil pontos tá esse aplicativo aqui pessoal ele é de saque rápido relativo tá porque as opções para a gente poder ganhar ponto aqui nele são limitadas então você consegue sacar relativamente rápido beleza dependendo aí dos jogos né se eles tiverem contabilizando certinho os pontos provavelmente você consiga sacar hoje mesmo tá no mesmo dia que você baixou o aplicativo aí se não tiver contabilizando a pontuação dos jogos aí vai demorar um pouquinho para você conseguir sacar porque você viu aqui que são tarefas limitadas tá mas eu tô trazendo uma segunda opção para você poder ganhar dinheiro agora vai acabar esse vídeo aqui você vai baixar o aplicativo e vai conseguir sacar agora em poucos minutos então vamos lá para esse segundo aplicativo que tá muito fácil de você conseguir ganhar dinheiro com ele hoje ainda então se você gostou desse tipo de aplicativo aqui é só fazer o download o link tá aí no comentário para você ter fixado tá bom nesse aplicativo aqui você vai ter que fazer um pequeno cadastro coisa simples você vai colocar o seu nome é sua senha o seu número de telefone não precisa do zero tá você pode colocar normal você quiser colocar o zero por hoje também tá e o código de referência que é opcional se não é obrigado a colocar depois você marca ali embaixo que você concorda com os termos e clica em registrar e aí já estamos dentro do aplicativo beleza esse número de telefone que você vai colocar aqui não vai chegar código nem nada é só para você cadastrar mesmo tá e como eu falei galera esse aplicativo aqui tá muito fácil de conseguir sacar e vocês vão ver está vendo aqui que ele só tem duas formas de ganho a primeira é o sistema de indique ganho caso você queira indicar para os seus amigos porém ele só vai liberar o seu código aqui se você tiver 100 pontos tá no caso aqui a gente cadastrou eu já ganhei 20 pontos beleza e agora aqui ó Qual que é a outra parte onde você vai estar ganhando pontuação do complete offers só tem essa opção de ganho de ponto aqui tá nessa parte aqui aqui galera o que a gente vai fazer vamos baixar outros aplicativos para poder ganhar ponto e esses pontos a gente vai trocar por dinheiro tá então presta muita atenção aqui ó nesse primeiro aplicativo eu não vou muito longe não vou no segundo aqui na verdade ó até 10.454 pontos Olha só cliquei aqui e é esse joguinho o que que ele pede para eu fazer aqui ó vamos ver ó baixo o aplicativo né E aí você tem que desbloquear aqui ó um lock block um Z né um S1T e por aí vai tá então você vai jogando vai desbloqueando aqui essas missões e aí terminou os desbloqueios aqui são 10 tarefas totais que você tem que cumprir aqui você vai ganhar 10.454 pontos de um único joguinho beleza na de cima aqui pessoal vamos na outra aqui ó acabamento nível 11 esse daqui é mais fácil ainda ó para receber sua recompensa você deve atingir o nível 11 dentro de oito dias após clicar na oferta ou seja em um dia você já consegue fazer isso aqui se você se dedicar né as recompensas podem levar até 24 horas para serem recebidas os usuários só serão recompensados por completar uma oferta por essa aplicação clicada por último tá então baixou o aplicativo chegou no nível 11 vai ganhar 14.446 pontos e por aí vai tal tem vários aplicativos aqui aqui embaixo onde você pode ganhar 600 mil pontos com certeza isso aqui é muito mais difícil né mas tem aqui ó três mil pontos 140 mil pontos 5600 pontos 283 mil pontos e por aí vai até um monte de aplicativo aqui provavelmente esses aplicativos aqui eles vão atualizando conforme você vai baixando aí Lembrando também que você tem que ser um novo usuário desses aplicativos aqui pelo que eu tô vendo pessoal vai tá muito fácil da gente conseguir sacar porque vários desses aplicativos aqui eu nunca vi né que a gente tá acostumado ó tem um aqui para jogar 35 minutos inclusive eu já trouxe aqui no canal tá mas o resto eu nunca vi então tá muito fácil tá tem aplicativo de quiz aqui em cima também tá bem legalzinho tá e aqui ó tem também o sistema de web beleza ó se você quiser acessar os sites aqui e aqui do lado os aplicativos agora vamos lá ver o saque mínimo desse aplicativo aqui gente vamos clicar aqui no Reden para ver o questão de saque mas ó aqui ó se você precisar de suporte tem o botãozinho de suporte também tá clicou aqui em Reden galera só tem uma opção de saque que você também vai estar ganhando um dólar com 10 mil pontos Olha só que bacana o primeiro aplicativo você vai ganhar um dólar também né e essa aqui rápido só que você não vai conseguir sacar no mesmo dia porque tem aquelas limitações esse daqui já tá diferente você também ganha um dólar com 10 mil pontos igual o primeiro só que você já consegue sacar agora assim que esse vídeo acabar se você fizer o download e conseguir completar a tarefa de pelo mais ou menos um dos aplicativos você já vai receber mais de cinco reais somente deste aplicativo aqui e ele promete pagar para a gente no PayPal tá tem que ser a conta do PayPal é só você selecionar aqui o método de pagamento ele vai pedir o seu e-mail você vai digitar e aí eles vão mandar a grana para sua conta beleza Diego esse aplicativo aí já tem prova de pagamento não eu conheço vários aplicativos aplicativos nesse mesmo formato nessa mesma interface e vários deles já pagaram esse daqui eu não vi prova de pagamento ainda porém tá muito fácil de sacar galera então quem gostou do aplicativo pela facilidade faz o download aí chega lá nos 10 mil pontos solicita o seu saque e se você receber por favor e manda sua prova de pagamento lá no meu Direct do Instagram oficial que tá aqui no comentário fixado tá vou repetir de novo qualquer outro Instagram com outro arroba que não seja esse que tá aqui no comentário não sou eu tá é gente se passando por mim querendo tirar dinheiro de vocês eu só tenho um único Instagram tá então me manda a prova de pagamento lá no meu Direct para eu poder mostrar para galera que o aplicativo realmente pagou para vocês beleza quem não gostou não precisa baixar porque vocês não são obrigados tá tô deixando aqui agora o salve da galera que chega cedo no canal para ganhar um salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar aqui no vídeo se você ficou comigo até o último segundo comenta aqui é só eu assistir até o final e vou ganhar dinheiro hoje só para saber que você fica até o finalzinho comigo tá eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você poder conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro todos os dias inclusive essa semana teve aplicativo pagando no pics super lançamento que você consegue sacar todos os dias também tá então assistir esse vídeo aqui ó esse vídeo que tá aqui aqui em cima tá bom e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui